Olha só amiguinhos, um novo bombom sonho de valsa, sacou? Inclusive pensei que era uma nova embalagem desse bombom aqui, mas que é muito bom, aqui é uma versão do Lance no sabor sonho de valsa, o Lance que inventou esse negócio de 3 né, 3 bombons assim dispostos, mas não é, é um outro tipo e tal, vamos provar aqui para ver, aí eu trouxe o sonho de valsa clássico, tradicional, toda uma embalagem feia para burro, que agora eles não conseguem nem apertar o sonho de valsa direito, é um mundo que vivemos né, e esse daqui é o Choco, faz tempo também que eu queria falar, mas nunca vi oportunidade, né, aqui ó edição limitada, faz 5 anos que esse negócio está no mercado, mas é uma edição limitada né, cabeça da minha rola também é uma edição limitada né, é pequenininha assim né, Deixa eu tatuar no meu pinto, a amostra é grátis, para ver se estimula, todo mundo gosta de negócio de graça né, mas não viemos falar aqui de cabeças de rola, nem de edições limitadas, viemos falar de junk food né, vamos provar isso aqui primeiro bicho, que é o mais comum né, agora inventaram uma nova embalagem fácil, parece uma linda valsa, parece uma linda valsa abrindo né, abre-se assim, olha que bonitinho, se lembra alguma coisa? Hummm, bonitão né, realmente é bonito, ah, agora que eu saquei, pelo que eu entendi o, o, a parte crocante fica no meio né, mas eu não achei, E tem bastante não, cara, tô achando pouco hein, vou provar aqui para ver, Cara, muito gostoso, o amendoim e tal, desculpa, amendoim não né, castanha de caju, Mas, é, eu acho, eu acho mais legal os bombons, porque eles são crocantes, embora, olha como é que tá, não tá legal essas embalagens né, cara? Ele tem um biscoitinho dentro, sacou, vamos abrir assim, para a gente dar uma olhada, vou ter esse, esse, coisa branca aqui para não, encher de barata né, Olha só, tá vendo ó, ele tem uma casquinha de biscoito ó, tipo biscoito wafer né, isso faz toda a diferença, Porra, mas aqui também tem o, essas, Cadê a crocância desse aqui cara, vou pegar de novo aqui, porque eu não, não consegui perceber, É, tem mas tem menos cara, Ainda acho o, o, o bombom imbatível viu, Vou abrir esse aqui, Esse aqui é muito bom cara, ele, ele é tipo um biscoitinho aqui ó, sacou? Ele é, a, a, a ênfase, vamos dizer assim, é mais biscoito ó, do, do que qualquer um deles, entendeu? Tipo aquele lance né, que é o, mesmo formato do lance cara, é uma delícia também Hummm Vou abrir esse para a gente ver, se tem alguma diferença em termos de crocância, dos outros aí ó, Devia ter pego uma faca sem ferra né, porque, ele ia ser mais fácil, mas, esse aqui é o recheio, Mais ou menos como o ouro branco recheio, só que tem, tem a parte do chocolate branco em volta para quebrar né, Gostoso, todos eles são gostosos cara, mas, eu prefiro ainda o original, Esse aqui tá em primeiro, esse em segundo, e esse aqui até em terceiro, Esse aqui não é ruim, sacou, é bom, mas não é tão legal quanto esse, sacou? Tipo, é tipo uma, essas vaginas de cirurgia plástica, sacou, que o pessoal faz lá, é legal, é legal, mas não é a mesma coisa que o original né bicho? Sei lá, eu acho que eu daria até esse aqui em uma posição melhor viu, de primeiro lugar, porque eu gosto muito com biscoito velho, Esse bicho ele é muito bom, Abraços amiguinhos, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.